Bom, galera, hoje estamos todos reunidos aqui. Nossa, que momento triste, né? Infelizmente. Meu Deus do céu, nossa. Nossa, tô muito triste, tô muito... Ai, ai, ai. Agora, é o seguinte, antes de mais nada, eu já queria pedir pros senhores, quem pegou os chacujôs, pode jogar na lava, tá? Eu peguei dois. Então, porque o Drank pegou no Game Mod os chacujôs pra tentar usar aqui no Guerra. E, bom, quem comentou isso não foi nada menos, nada mais do que o criador da Adon. Pra você ver, né, Inê? É, então. Ô, Pioco... Não, 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 peraí. Mano, não tem... Qual que é o seu depoimento sobre isso? Mano, olha lá, o cara tá sacando... Nossa. Como é que eu soube aqui, galera? Meu Deus, meu Deus. Ó, Drank é o seguinte, então. Como é a regra de todo guerra e tal... E, bom, você conhece muito bem a regra. Todos conhecem muito bem a regra. Não pode roubar, tá ligado? É, a gente só pode usar alguns, tipo, alguns comandos no caso de bug. Então, a gente pode usar o modo administrador no caso de bug. Isso é muito claro em todas as guerras. Ninguém pode roubar. Então, bom, você já sabe a regra, né, mano? Você vai ter todos os seus itens queimados e vai tomar clear pelo ADM. Ó, 10 capiroto. 10! Nossa! Você já queimou tudo, já pegou tudo, tava na hora, né? Não, não, tem coisa ainda. Drank é o rei, tava forte, né? Você não roubou a regra de cara. Mas foi justo, foi justo? É, deve ter roubado. Deve ter roubado. Deve ter roubado. Eu peguei só um Shacujou, mano. Não dá, não dá pra confiar num cara desse, não, mano. Não acredito em lá. Ó, Drank, mas o que você pensou em pegar um modo... Tipo, algo que não tem como pegar na hora. Caraca, cara. Meu Deus do céu, mano. Aí, a Nedryth não vai, não. Tem que pegar a espada de bola dele. É, a Nedryth não vai. Bom, e a Nedryth, tá preparado então pro final? Não, para de quebrar, mano. Ué, vou pegar a espada pra mim. Não, você tomou o Kriz, a espada aqui já era. Quem quiser pegar aí, pode pegar. Alguém quer essa espada aí? Claro não. Nossa, o Kriz, mano. Beleza. O Kriz já pulou e pegou, já bom. Ó, eu mandei cinquentão pro cara falar que tem como pegar esse Shacujou, mano. É, claro. Fora isso aí, mano. Você não tem mais nada em Ender Chess, certo? Porque se tiver algum, não tem nada em Shulker, não tem nada guardado. Beleza, tenho certeza disso. Você não tá mentindo. Absoluto, senhor. Então, beleza, Drank. Parabéns. Você é o primeiro homem a tomar clear no final de um guerra. Mentira, sério? Sim, você foi o primeiro, velho. Agora você não tem mais nada. Nem modo, nem dignidade, não tem nada, mano. Nossa. Parabéns. Eu perdi tudo. Ah, você perdeu tudo? Eu não sei como que você vai começar agora, mano. Então. Boa sorte aí. Pra começar assim, de leves. Alguém consegue me dar Lucky Block e pão? Não. Olha, mano. Eu tenho um bagulho aqui que eu vou te ajudar, tipo, de brother. Tá ligado? Só pra você não ter nada. Esse é parceiro. Ó, ó, Drank também aqui, ó. Time na final, hein? Não, não, isso é muito. Não, 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 não. Minha, 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 minha. Não, não, ele é ladrão. Ele é ladrão. Isso é muito. Pra ladrão, não. Tá ótimo. Ele ia dar um humano. Não, não. Já tem um... Já tem um Sharingan. Já tá ótimo. Nossa, Drank. Beleza. Ô, Crazy. Já tem um meio Sharingan já. Ladrão não merece mais que isso, não. É, Drank. Pra tuar. Você vai me ajudar, não, Crazy? Galera, então é isso aí. Boa sorte a todos. E, bom, que vença o melhor nesse Guerra aqui. Falou. Falou. E, Drank, vê se não rouba da próxima vez, se não terminar mais ferrado que você já tá. Caraca, galera. Coitado do Drank. Não, coitado não, né? Até porque ele roubou. Mas, enfim, galera. Estamos em mais uma final de guerra. Assim, estamos na final do Naruto Guerra MCP. Sim, mano. Espero que vocês gostam pra caraca. Então, antes de tudo, já deixa seu like. Que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos e participando de mais guerras. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Pra gente bater 50 mil inscritos até julho, que é meu aniversário, galera. E também, galera, mano... Falar pra... O que o Drank tá falando ali, velho? Ele tá querendo Lucky Block, galera. Ai, ai. Acabei de receber as minhas falando nisso. Valeu, ADM, velho. O ADM é bom. Acabei de receber. Galera, tô com muita Lucky Block porque eu não abri nenhuma, mano. Vocês que assistiram aí, sabem que eu não abri nenhuma Lucky Block. E, na real, também nem tô querendo abrir nesse exato momento, mano. Eu quero fazer algo mais importante, mano. Dizem que a ADM atualizou e chegou o modo novo. E, bom, eu quero ver esse modo novo agora, mano. Dizem que é o Barion. Só que, então, vamos ver se é realmente o Barion. Tá, pra derrotar esse Momoshiki aqui é bem fácil. Primeiramente, tem que derrotar o Momoshiki. Eu vou ter que usar o Chakra de Asura, a Reencarnação de Asura. Pra conseguir usar, galera, evoluir pra Ricodô, minha Kurama. Então, mano, vai ser bem tranquilo. Mas, na real, mano, antes de tudo, velho. Essa daqui, pronto. Vem cá. Nice. Agora você vai vir aqui e pegue, galera. Pronto. Agora eu vou pegar esse daqui. Então, bem simples, mano. E depois eu abro minhas Lucky Blocks. Eu quero ver se eu só consigo chegar realmente no Barion. E quando eu chegar no Barion, eu vou abrir as Lucky Blocks. Se eu não conseguir chegar no Barion, galera, eu acho que eu vou usar o Suzano com esse modo que eu tô aqui, galera. Beleza? Vamos lá derrotar esse Algoroma aqui. Calma. Calma, calma. Mano, meu Deus, mano. Bichinho chato de matar. Beleza. Aí, nice, nice. Derrotei aqui o Algoroma. Agora o que que eu peguei? Ah. Asura? Cara, eu acho que tinha que ser a de Indra, mano. Mas vamos tentar aqui. Beleza. E... Bem. Cara. Deixa eu ver. Modo Kurama nível 2. Tem que ser a de Indra, mano. Caraca, eu tenho que pegar outro Algoroma, mano. Caraca, velho. Beleza. Vamos derrotar esse Algoroma aqui e torcer pra vir, mano. Pra vir. Na real, eu não lembro se é a Astra ou é a Indra, mano. Cara, eu não lembro, mas eu vou usar a dos dois pra ver se vai, galera. Porque se não foi agora dessa vez, eu não vou usar a dos dois, mano. Calma. Vou usar literalmente a dos dois. Na real... Galera, eu acho que foi, porque meus TP foram embora. Nossa, eu vou ter que relogar, mano. Eu gastei um Algoroma à toa, galera. Nossa, eu vou ter que relogar, mano. Nossa, mas ficar relogando em final é muito triste, galera. Relogar em uma final é muito triste, mano. Calma, deixa eu só levar então esse bicho aqui, mano. Só pra não deixar ele aqui e ninguém pegar nada. Meu Jesus amado. Calma. Calma. É... Tá. Eu nem tenho espada com aspecto flamejante. Vem cá. E... Beleza. Pronto. Beleza. Tá aqui. Vem a mesma coisa, né, galera? É de Asura. Tá, mas eu acho que foi, galera. Porque, bom... Ai, galera. Vamos lá. Ai, galera. Eu reloguei, mano. Beleza. Tô aqui sem. Ficou um... Ô, Ricodô da Kurama, mano. Tá. 12 mil de TP. Meu rapaz da céu, velho. Tá, vai ser farmar, mano. Porque eu vou de barinhão nessa final, mano. Não quero saber, mano. Essa final aqui vai ter barinhãozinho, mano. Vai ter barinhãozinho demais, mano. Meu Deus, mano. Galera, não deu certo. Mas eu imagino, então, como deve-se pegar esse daqui, cara. Tá, eu tenho esse dinheiro. Tenho esse. E tenho o normal. Beleza. Eu tenho que achar um vendedor. Tenho que achar um vendedor, galera. Eu imagino como deve vir, mano. Calma, esse daqui é o Nijambu. Será que é esse? Não, o livro Bingo. Ah, é o Bingo, não é? Nice, é o livro Bingo, mano. Nossa. Calma, eu tenho que pegar o nível Bingo. Ô, grancão. Foi mal, mano. Mas eu preciso fazer minhas coisas, velho. Beleza, nível Bingo. Mano, pelo menos um tem que vir Naruto, velho. Pelo menos um. Na real, vou pegar só um só pra conferir, mano. Porque mudou a textura. Vamos ver se é isso. É esse mesmo, galera. Nice. Bom, eu já sei como vem. Beleza. Vamos pegar um monte. Beleza. Nice. E nice. Beleza, galera. Eu vou pegar mais. Aproveitar que eu tenho e vou pegar mais, mano. Galera, mano. Se nenhum for, mano. Se nenhum for, é mentira, velho. Eu usei dois trocadores e ainda derrotei mais dois porque acabou tudo. Calma aí que eu vou juntar ali na minha base, mano. Porque, bom. Cara, se nenhum for, vai ser muita mentira, velho. Beleza, tamo aqui. Tá. Hagoromo. Jiraya. Kabuto. Tsunade. Kisame. Maitugá. Ai, não. Deve ser esse. Não, deve ser não. É esse, né, velho. Não tem como. Nossa, não tem como. Cara, espera que eu consiga derrotar rápido, mano. Venha você. Cara, deve ser muito forte. É bom ativar oito portões, né, mano. Calma aí. Cadê, cadê? Será que eu perdi? Ah, tá aqui. Beleza. Tá aqui. E... Toma. Beleza. Nossa, o Naruto é forte. Nossa, o Naruto é muito forte. O Naruto é muito forte. Nossa, calma. Mano, se eu conseguir, velho. Se eu conseguir antes do PvP ficar on, mano. Vai ser muito safe, velho. Nossa. Calma. Ai. Beleza. Calma. Vamos, vamos. Mano, ele é forte, velho. Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Ele é forte. Beleza. Nossa, o Drank saiu do jogo, mano. Eu não sei porquê. Mano. Calma. Eu não posso morrer, velho. Eu não posso morrer. Cara, provavelmente alguém vai fazer a mesma coisa, velho. Bom, se alguém for inteligente, vai saber. Porque todos nós sabemos que chegou o Barion, tá ligado? Eu só não sei se a galera sabe pegar, mano. Se a galera souber pegar, vai ser bom, velho. Beleza. Não, vai ser horrível, na real. Vai ser bom não, vai ser bom pra eles. Vai ser horrível. Nice. Ai. Ai. Nossa, galera. O Barion tira vida. O Barion tira vida. Caraca, eu não sabia que o Barion tirava vida. Tá, ele dá ataque. Mais ataque, ataque. Defensa, ele dá pouca defesa. O que mais? Ele dá um regen? Nossa, mano. Cara, ele é a mesma coisa do que os portões do Gai, mano. Calma aí. Ele é a mesma coisa que os portões do Gai, mano. Caraca, velho. O que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir minhas luck, mano. Nossa, será que eu vou ficar tomando esse dano, mano? Esse dano é muito chato, cara. Nossa, é muito chato. Mas eu não sei se esse dano é do portões do Gai ou se é do Barion, mano. Caraca, velho. Eu não faço ideia, velho. Opa. Tá aí. Beleza. Vamos abrir as luck blocks, galera. Mano, pra quem tá se perguntando por que eu tenho tanta luck block? Porque eu só abri luck block no primeiro episódio. Qualquer coisa é só vocês fazerem a conta aí de seis dias, beleza? Cada dia a gente recebe 30 luck blocks. Então, bom. Você faz a conta, né, galera? Era até pra eu ter mais, eu acho. Mas eu devo ter perdido. Eu devo ter perdido. Nossa, mano. Só tá insuportável esse dano, galera. Nossa, esse dano tá literalmente insuportável. Mano, tem alguém tentando usar o Barion, eu acho, velho. Tem alguém tentando usar o Barion, mano. Caraca, mano. Beleza. Opa, nada. Mano, eu nem vi. Ah, o Barion veio aqui, velho. Nice. Não, nice não, né? Porque se você combinar o Barion com o Suzano, seria muito da hora, mano. Mas não dá pra combinar, não. Beleza, vamos fazer assim. Pepeon. Bom, espero que não, cara. Eu nem abri minhas luck, velho. Beleza. Caraca, velho. Nossa. Mano. Que bagulho chato. Mano, tem alguém muito tentando usar o negócio do Barion aqui, velho. Tem alguém muito tentando usar. Na real, não sei se é o Barion, mano. Opa. Calma. Mano, eu vou abrir todos os luck blocks pra ver se vem alguma coisa. Pepeon. Tá, que não pule ninguém em cima de mim, amém. Tá, tô tomando muito dano, velho. Essa Poison ainda vai ficar aqui por muito tempo, mano. Nice. Não, nice não, né? Porque tá vindo a armadura. Maçã. Cara, maçã na real não vai ser útil, porque eu tenho Karma, né, mano? Só se fosse a Cap. Mas mesmo assim, eu não sei se é útil, velho. Ah, na real, mano. Eu só tô abrindo por abrir mesmo, galera. Só abrindo por abrir mesmo. Beleza. Nossa, velho. Não vai vir nem pão. Vamos lá. Quantas vidas. Tá, já apertei quantas vidas são, galera. Acho que são duas. Uma. Nice. Mano, já quer uma, velho. É, vai ter que ir de Barion. Eita aqui. Eita aqui. Mano. Cara, é que eu não quero usar aquele modo, mano. É que eu tô esperando só o efeito passar. Quatro minutos ainda. Porque senão vão falar que eu tô roubando se eu colocar o Suzano. Beleza. Opa. Cadê, 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 cadê? Mano, se eu achar algum Barion, eu vou ir pro meu, tá ligado? Só se eu achar, mano. Eu não quero ficar mostrando o que eu tenho, tá ligado? É uma estratégia minha. Não vou mostrar o que eu tenho. Mano, eu vou sair caçando, velho. Vai ser o jeito. Sair caçando. Quando eu parar de tomar o Wither, mano. Aí sim eu vou... Aí sim eu equipe o Suzano. Quando eu parar de tomar o Wither. Aí eu vou ficar de Suzano e o Sokuna e Rikona. Acho que é uma combinação boa, Suzano e Sokuna e Rikona. Quantos segundos? Cara, já era pra eu parar de tomar dano, velho. Por algum motivo eu tô tomando dano, galera. Por algum motivo eu tô tomando dano. Por algum motivo. Mano, não parou. Tá, vamos ver quem tá lá. Cara, por algum motivo, mano. É. Ó, só pra não... Não falar, né? Aí, parei. Nice. Boa. Parei de tomar dano. Amém, 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 amém. Amém. Tá, agora eu consigo caçar, galera. Eita aqui. Opa. Eita aqui. O Krinz, mano. Mano. Eita, sério? O Krinz eu acho que vai me matar? Krinz, tu não vai me matar, mano. Ele não... Mano, meu Deus, mano. O Krinz é um dos caras mais maratonistas que eu já vi na minha vida. Tá, se não vai matar, eu vou te alcançar. Tá, se não vai matar, eu vou te alcançar. Mano, o cara tava escondido no shift, velho. Mano, olha isso, mano. Mano. Beleza. Tá, ele não tá tomando dano. Deve ser a regen. Beleza. Nossa. 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 Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Caraca, pronto. O Krinz foi. Tomar cuidado com os outros. Tomar cuidado com os outros. Opa. O que aconteceu? Oxi. Mano, que bug. Meus efeitos passaram do nada, galera. Mano, se eu tivesse tido no PP com alguém, eu ia morrer, velho. Mano, que bug, velho. Que bug. Meus efeitos pararam do nada. Do nada. Beleza. Calma, calma, calma. Vou ver se eu acho mais alguém, velho. Mano. Você é louco, velho. Cara, se tivesse alguém em cima de mim, velho, eu ia de base demais, velho. Tá. Vou ver se eu acho o Kahn, velho. Mano, deixa o Iner por último, né? Oh, ele me acha. Vai ser uma das alternativas, velho. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Kahnzinho. Cadê você? Kahn. Tá. Eu não tô vendo o Kahn, velho. Mano, ele tava pra lá, então é capaz de eu achar ele por aqui, velho. Cara, eu não vou ficar correndo no normal. Vou correr por cima de pé, ó. Porque aí fica mais difícil de... Tipo, se alguém me ver, tá ligado? Ficar pelas costas, mano. Tá correndo aqui loucamente louco. É o Kahn. Será que ele tá correndo de alguém? Não, ele tava só correndo. Aleatório. Vamos lá. Não, ele não tá correndo de ninguém mesmo. Ele tá só correndo. Beleza, então. E vamos em busca do Kahn. Cara, ele só tava correndo, velho. Opa. Tá, eu estou mais rápido que o Kahn. O meu modo é mais rápido que o dele. Beleza. Tá, vamos lá. Também não posso tomar a combo do Kahn. Matei. Nice. Nice, 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 nice. Ele tinha cap. Tá, ele tinha cap. Dozeito de dano. Dozeito de dano. Boa. Sobrou eu e o Inei, então. Mais uma vez sobrou eu e o Inei. Beleza. Tá, levei dois. Mano, dos quatro eu levei dois, mano. Se eu levar o Inei, vai ser uma final de guerra perfeita, tá ligado? Eu vou ter que derrotar todos os participantes. Caraca, mano. Se eu levar os quatro, vai ser uma guerra perfeita. Vou. Mano, tem que ver onde o Inei tá, velho. Na moral, mano. Tem que achar o Inei. Só que esse mapa é muito grande, tá ligado, galera? Esse mapa é muito grande, mano. Tipo, muito, 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 muito grande, velho. Muito grande. Calma. Melisa, galera. Tem que achar o povo. Tem que ver, cadê ele? Mano, se ele for de barinhão, eu vou de barinhão também. Tá. Vamos ver se eu acho ele. Tô aqui no Hokage. Tá, ele falou que tava Hokage. Tá lá. Ah, ele tem? Então eu vou ativar o meu também. Ai, eu tô sem chakra. Calma. Ativo o meu com chakra. Aí, ativei. Boa. Tá, eu acho que tá valendo o PvP. Bom, tá valendo o PvP. Tá, já acertei o de uma vez. Nossa, o barinhão tira muita vida. Nossa, tira muita vida, velho. Beleza? Esse barinhão tira muita vida. Opa. Mano, só que o difícil é essa regen, mano. A regen é muito chata, velho. A regen é muito chata, mano. Tá. Tomou duas seguidas. Mano, só que isso que eu tenho. Esse barinhão regenera, galera. A regen é muito chata, mano. Mano, ele só me acertou duas vezes, mano. Não, acertou. Tá acertando. Ele tá acertando. Eu achei que não tá porque eu não tô sentindo caber, tá ligado? Mas ele tá literalmente meio acertando. Nossa, eu prendi. Tá, acertei dois também. Seguindo, galera. Vou ficar girando aqui. Nossa, mano, é muito chato, velho. Beleza. Mano. Meu Deus, velho. Nossa. Beleza. Nossa, velho. Tô acertando ele aqui. Mano, pior que nós tá com os mesmos modos, velho. Mano, nós tá literalmente com os mesmos modos. Ai, eu vou perder. Eu acho que eu vou perder. Vou dar uma girada, mano. Pra regenerar a minha vida. Ai. Mano, mais uma eu tomo, então. Pronto. Usei por cima. Usei por cima. Mano, por algum motivo eu tô tomando dano a ele, não. Por algum motivo. Eu acho que ele não tá tomando. Olha isso. Ou ele deve tá tomando muito dano e eu não sei, velho. Eu acho que ele deve tá tomando muito dano e eu não faço ideia, mano. Boa. Quebrou parte da minha armadura. Beleza. Pronto. Nice. Tá, mano, acertei ele muito agora. Mano, acertei ele muito. Olha ele com o meu cap. Com o meu cap. Vou esperar o efeito da cap passar. Espero o efeito da cap passar. Espero o efeito da cap passar. Quanto tempo tem de modo, beleza. Vamos. Nossa, ele deve tá com o efeito da cap, mano. Nossa, se ele não ativar por cima, ele vai perder a regen dele. Mas o barião bate forte, hein, galera. O barião bate forte, hein. O barião bate forte, hein. Mas eu acho que ele já deve ter ativado o modo dele. Opa. Eu ativei o meu por cima, tá ligado? Por cima pode. Beleza. Mano, eu tô com 180 de vida, mano. Tá, é ele que tomou esse. Esse foi eu. Esse foi ele. Mano, o pior é que o modo é vermelho. Não dá pra saber quando um acerta o outro. Vamos. Porque ele tá sem armadura. Ele tá sem armadura, ele tá sem armadura, ele tá sem armadura. Boa. Ele tá sem armadura. Coma maçã, vai. Sei lá o que esse doido tá fazendo, mano. Ah, ele tá reativando o modo. Eu vou deixar, mano. Ah, já que ele reativou, eu vou reativar também. Oi. Sim. Tenho cinco. Eu não tô usando. Beleza. Vamos. Pera aí, já sei. Tá. Boa. Tá. Cadê ele? Tá, subiu. Tá, sem cap. Então vai se trahardar, mano. Vai se trahardar. Vai se trahardar. Vai se trahardar. Mano, vou tentar fazer o máximo de zigue-zague que der, velho. O máximo. O máximo de zigue-zague que der. Tá, né? Tem que comer alguma coisa. Esse aqui não vale cap, mano. Então, eu vou ter que vacilar o menos possível, tá ligado? Pera. Eu não usei nenhuma cap, mano. Pode ver que tá cinco aqui. Beleza. Vamos. Isso, mano. Eu acho que eu vou falar pra ir sem karma, velho. Na real, não. Dá pra um matar o outro, velho. É só não vacilar. Mano, é só não vacilar que eu não morro. Ele tá comendo alguma coisa, mano. Não sei o que ele tá comendo, mano. Mano, é pão, eu acho, velho. Eu espero que isso seja pão. Beleza. Eu não sei se essa roupa da Katos aqui também dá mais... Dá mais defesa pra ele do que a minha que eu tô, as duas, tá ligado? Vamos. Vamos, menino. Mano, eu tô muito tenso, galera. Eu juro, eu tô, tipo, literalmente muito tenso. Muito tenso. Ai. Mano, eu não vou sair daqui, mano. Nem que eu perca, tá ligado? Eu não vou sair daqui. Por honra, mano. Por honra. Vamos lá, fazer o Jitter Click. Vamos fazendo Butterfly, na real. Fazendo Butterfly. Nossa. Beleza. Mano. Minha vida tá bem tranquila, mano. A não ser dele. Beleza. Tem que acertar o Time, tá ligado? Ele acertou o Time, mano. Duas vezes. Tá mais do que eu, eu acho. Acho que agora ele tá melhor do que eu. Ele acertou o Time. Tem que acertar o Time. Já sei. Quer ir sem o Karma. Ah, ele já tá batendo, mano. Ele já tá batendo, velho. Nossa, mano. Tá, quebrou minha armadura, mano. Eu vou de bala. Tá, mas isso tem o combo, né, também. Mas eu vou de bala. Ele quebrou minha armadura. Mas ele também quebrou. Tô aqui. Ah, nice. Nice. Ele começou batendo antes, mano. Ah, mano. Ele começou batendo antes, velho. Ah, ele começou batendo antes, velho. Eu não sabia, trelo. Ah. É, eu não tenho muita coisa pra falar, galera. Eu não vou chorar, mano. Ah, eu fiquei triste. Eu achei que eu ia ganhar esse Guerra, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, velho. Ele ficou... Ah, foi a diferença que ele bateu antes. Os dois tapas antes, mano. Ah, é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo, velho. É nóis. Então, vamos lá.